Hoje você vai sair desse vídeo entendendo exatamente o que é e como funciona esse artifício narrativo que você tanto escuta aí nas críticas e nas teorias de filmes e séries. Vamos entender o que é foreshadowing. Meu nome é Bia Góes e você está assistindo ao Narratologia. Se você alguma vez já leu algum post ou assistiu algum vídeo no YouTube que falava de um filme ou de uma série e que a pessoa usava esse termo foreshadow e você ficou confuso porque você não sabe o que ele é, pode ficar tranquilo porque aqui nesse vídeo, além de explicar o conceito, eu vou mostrar aqui também no final do vídeo vários exemplos desse recurso e também mostrar as diferenças que existem entre os foreshadows porque sim, existem diferenças. Então você já aproveita e já se inscreve nesse canal porque você sabe que quando você assiste meus vídeos depois você arrasa na mesa do bar explicando séries e filmes para os seus amigos então é só colocar o que é sucesso, galera. Cara, se você se inscrever no meu canal é assim, a melhor coisa que você pode fazer por você, cara. Entendeu? Então assim, a minha autoestima é bem boa, né? Pro canal. Mas afinal, o que é foreshadowing? Nada mais é do que um mecanismo narrativo essencial que visa introduzir uma informação para a audiência para que esta informação seja utilizada mais lá na frente. Ou seja, a gente apresenta um elemento para depois usar esse mesmo elemento mais tarde. Como esse termo é um termo um pouco complexo, eu trouxe aqui dois exemplos de dois livros diferentes para a gente conseguir entender melhor. A primeira é a do Writing Television Drama. Este bem aqui que está atrás da nossa Dolores. E ele diz que foreshadowing é uma ação no presente que intima desenvolvimentos futuros. E foreshadowing também é conhecido como plantar e colher. E quem usa muito esse termo é Robert McKee no seu livro... Story? Ai meu Deus, eu não lia a luz de LED. Ai, vai desligada mesmo. Agora já foi. Já gravei muito, já. No qual ele dá a seguinte definição. Plantar significa criar espaço para o conhecimento. E colher é preencher esse espaço entregando o conhecimento para a audiência. Ou seja, foreshadowing nada mais é do que preparar o espectador para os acontecimentos que estão por vir. E por que ele é tão importante para a narrativa? Para não parecer que as soluções, os eventos, os acontecimentos caíram do céu. Somos seres humanos e nós naturalmente procuramos coerência e unidade em qualquer coisa na vida. Inclusive, nas narrativas. E a narrativa precisa ter uma lógica interior. Ou seja, os seus símbolos e unidades estão sempre fazendo referências entre si. Porque tudo isso contribui para a verossimilhança da narrativa. Sempre que você está com um problema na sua vida, é na sua vida e no seu cotidiano. Você tenta resolver ele com o quê? Mas é mais que você tem, com as possibilidades que você tem, com as pessoas que você conhece. A mesma coisa numa narrativa. Porque senão, a solução parece assim que caiu do céu. Que é o famigerado Deus Ex Machina. Que é quando os problemas dos personagens são resolvidos de forma mágica. Não é legal. E existem alguns tipos de foreshadow. E essas diferenças entre eles fazem referência ao tempo. Que viagem é essa, véi? Vamos lá. Quem fez essa distinção foi o Jacques Lamont no seu livro Estética do Cinema. No qual ele fala de dois termos. Função imediata e função a prazo ou a termo. Então são esses dois aí os tipos de foreshadow. A função imediata é aquela que você planta e colhe muito rapidamente. Praticamente na mesma cena. E a função a termo não. É aquela que você planta e demora pra colher. Tipo, daqui uma meia hora no filme. Ou no episódio seguinte, na temporada seguinte. Daqui três temporadas. Não tem problema, gente. Que demora. E ainda tem aquele tipo de foreshadow que você faz com um objeto. É, é. O que a gente chama de objeto diegético. Ou seja, aquele objeto que narra, né? Tudo que é diegético é aquilo que narra. Ocorre quando o objeto tem uma reincidência e vai aparecendo ao longo do produto pra ser colhido lá na frente. Por exemplo, o colar em Titanic. A gente é apresentado pro colar quando a Rose recebe, né? Do noivo dela. E aí depois lá no final do filme a gente vê ela já velhinha jogando o colar no mar. A gente sabe o valor simbólico que aquele objeto tem pra narrativa. E a partir de agora eu vou dar alguns exemplos de quando você planta e colhe num produto audiovisual. Eu vou pegar aqui o filme O Sexto Sentido e as séries Mad Men e Game of Thrones. Os spoilers de Sexto Sentido e Mad Men são bem suaves, assim. Não revelam quase nada, assim, sobre o enredo. Mas o de Game of Thrones é bem pesado. Ainda assim eu vou avisar quando chega a hora. Aí você decide aí se você fica no vídeo ou não. Começando com O Sexto Sentido, quando a mãe do Cole tá ali na cozinha, lá no início, uma das primeiras cenas. E ela vai fechando os armários que estavam abertos. Aí ela vai pra área de serviço e quando ela volta, todos os armários estão abertos. Ou seja, foi necessário destacar, plantar ela fechando os armários pra gente ter esse registro imagético. Pra quando voltasse e mostrasse todos os armários abertos, a gente ter o susto e falar Caraca, mas ela acabou de fechar os armários. O que ocorre é que se não tivesse mostrado ela fechando os armários, não teria o mesmo peso da gente vê-los abertos depois. Tem sentido? E esse é o exemplo de um foreshadowing com função imediata, porque ele é pago na mesma cena. Indo pra Mad Men, nono episódio da primeira temporada, eu vou dar uma explicada aqui nesse foreshadowing porque ele é um foreshadowing bem simbólico. E sim, isso pode acontecer. Nem sempre os foreshadowing são assim, palpáveis, sabe? São muito claros. Às vezes eles são simbólicos, ninguém nem fala nada, mas a gente percebe. A gente percebe porque a nossa mente aqui registra tudo. Isso é importantíssimo. Nesse episódio, a Betty Draper, que é a esposa do Don Draper, que é a protagonista, ela decide trabalhar como modelo. Ela é dona de casa, tem dois filhos, só fica ali na casa o dia inteiro e ela decide. Já que o marido dela trabalha também. Ah, vou trabalhar também. Pra quem não sabe, Mad Men é uma série situada nos anos 60. Então, era comum que as mulheres não trabalhassem. Ela decide que ela vai trabalhar. Primeira cena do episódio, a gente vê ela ali no jardim com os filhos e aí o vizinho dele solta várias pombas que ele tem pra passear. E aí ela olha assim pras pombas, os filhos olham pras pombas. Como sabemos, pássaros voando geralmente representam liberdade, né? Que é uma coisa que a Betty Draper não tem muito, né? Como eu já expliquei pela situação social dela. Isso é a primeira cena do episódio. Daí ela vai, vai tentar trabalhar como modelo e tal, vai posar, beleza. Só que o trabalho dela acaba não dando muito certo. Ela não consegue sair na revista, sair na publicação que tinha sido prometido que ela ia sair. Ela não gosta muito e desiste de trabalhar. Aí, a última cena do episódio é a Betty atirando nas pombas do vizinho com uma espingarda. É bem animal. Simbolicamente, metaforicamente, o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que a Betty tá incomodada com quem é livre. Que ela até pensou, poxa, seria legal ela ser livre assim. Seria legal ela ter a própria independência. Mas no final ela pensa, não, esse negócio de independência, isso não presta. Isso não presta e eu tenho raiva e ódio de quem é independente. Então eu vou, pei pei, atirar em quem é independente. Ou seja, os pobres dos pássaros. São duas cenas em que ninguém fala nada. São duas cenas super simbólicas. E também é o exemplo de foreshadowing, função a termo. Porque é plantado na primeira cena do episódio, colhida na última. Agora vamos para o exemplo de Game of Thrones. E preparem-se para o spoiler da oitava temporada. É só se sair do vídeo agora se você não quer spoiler. Como sabemos, nossa querida Arya, Delfino, Rei da Noite, no terceiro episódio da oitava temporada. Mas para que isso fizesse sentido pra gente, duas cenas super importantes aconteceram na sétima temporada. Olha só, um foreshadowing feito de uma temporada pra outra. Tudo bem, é super comum. A primeira cena foi a do Brandon entregando a ataga pra Arya, que é a mesma que ela vai usar pra matar o Rei da Noite. E a segunda cena é dela tendo um duelo com a Brienne, no qual mostra a Arya fazendo a troca da adaga com as mãos. A mesma troca que ela faz pra matar o cara. E esses dois momentos foram fundamentais para que, de novo, não parecesse que foi uma solução caída do nada. Não parecesse que foi só um efeitismo, ou seja, vamos botar a Arya pra matar o cara aqui porque vai ser legal. Não, o negócio foi pensado, foi plantado, por isso fez sentido pra gente depois. E esse é o exemplo de um foreshadowing de função a termo, quando existe uma diferença bem grande de tempo entre o plantar e o colher dele. Então é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal e compartilha pros seus amigos que também gostam de séries, narrativas e filmes e tudo que há de boa nessa vida, que eu amo demais. Deixa o seu gostei que me ajuda muito. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui pra vocês. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau. Eu tô no foco. Deus te quer que sim. Foi, 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 foi. E agora eu vou deixar o seu colher. Obrigado.